Cinco modelos diferentes de sofás fixos para vocês. Com ou sem chás? Modelos com base de madeira ou base de metal? Tecidos claros, tecidos escuros? São inúmeras as opções desses sofás fixos que vocês podem utilizar tanto num living, numa sala de estar, mas também podem ser utilizados numa sala de TV, numa recepção, num hall de entrada. Confiram cinco modelos diferentes. Modelo número um, sofá com a base mais alta. Esse modelo, que ele é modelo com a base toda em madeira, e essa base, ela é um pouco mais elevada, e o estofado acaba ficando um pouco mais elevado mesmo. Ideal pra quem é de mais idade, que não pode ter um assento muito baixo, um sofá muito baixo. Esse modelo, além de ser super funcional e confortável, tem um design muito bonito. Essa base de madeira, que inclusive na lateral, forma um desenho totalmente diferenciado. Modelo número dois, sofá com a base em metal. Esse modelo, que ele é clean, leve, braços finos, com uma leve curvatura, e o detalhe especial vai para a base, que tá no metal preto, mas também a gente faz diversas cores de metais. É um estofado clean, com um leve toque moderno e um pouco industrial. Modelo número três, sofá com chés. Esse sofá aqui, ele é muito utilizado, tanto em sala de TV, quanto em sala de estar, porque ele é muito confortável. Tem a chés, que é esse prolongamento do assento, que dá pra você esticar as pernas, e o mais bacana é que a gente personaliza essas chés no lado direito, no lado esquerdo, personalizamos a quantidade de assentos, enfim, da melhor maneira pra ficar perfeito no seu ambiente. Modelo número quatro, sofá para ambientes compactos. Esse modelo que é ideal pra quem tem um espaço reduzido. Ele é um sofá pequeno, braços finos, porque quanto mais fino o braço, maior a quantidade e o espaço de assentos disponíveis. O braço é delicado, ele é um modelo leve, um modelo delicado, e nós também personalizamos em diversas cores e tecidos diferentes. Modelo número cinco, sofá com a base em madeira. Este modelo que tem a base em madeira em linhas retas, a base em madeira maciça, braço bem fininho, que é uma tendência hoje. Quanto mais fino o braço, maior o espaço que sobra dos assentos disponíveis. Essas foram cinco sugestões de sofás fixos pra vocês. Todos os modelos que a gente mostrou, a gente personaliza. Fazemos maiores, menores, mudamos os tecidos, as cores, enfim. E também temos muitos outros modelos disponíveis aqui na loja. Então vou fazer o convite pra vocês virem e conferir tudo isso pessoalmente aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na vinda Presidente de Castelo Branco, número 1212, e também nos sigam na nossa página no Instagram. E aí E aí E aí E aí